GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chama na bota, papai. Essa é pra tocar nos parrões. Eu vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Eu vou pra Cabalgada, vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Chegou a quarta-feira, tava sonhando na quinta-feira. Já vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia, é Cabalgada, é folia. Chegou a quarta-feira, já tava sonhando na quinta-feira. Já vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia, é Cabalgada, é folia. Eu disse, vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Eu disse, vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Chama na bota, papá! Chegou a quarta-feira, já tava sonhando na quinta-feira. Já vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia, é Cabalgada, é folia. Chegou a quarta-feira, já tava sonhando na quinta-feira. Já vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia, é Cabalgada, é folia. Eu disse, vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Eu disse, vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Eu disse, vou pra Cabalgada, eu vou me divertir. Tô solteiro sim, tô solteiro sim. Vou tomar todas, vou me viagar até o dia clarear. Cabalgada, eu vou me divertir. Vem dançar, vem dançar até o dia clarear. 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 Vem dançar até o dia clarear. Vem dançar, 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 vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Chama na bota papai Olha o sax Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forro chumbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer Morro chupo pra você Valeu! Rigue-digue-digue-dô Chama na boca, bebê Vai! Chama na boca, bebê Essa dança é muito fácil Vai fazer você bailar Mão pra frente e começa a rebolar Essa dança é muito fácil Vai fazer você quicar Mão pra frente e começa a rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce agora pode quicar Desce, desce e desce devagar Desce, desce agora pode quicar Desce, desce, desce e desce devagar Desce, desce agora pode quicar Desce, desce e desce devagar Desce, desce e desce agora pode quicar Vai! Puxa, negão Puxa, negão Rigue-digue-digue-dô Ao vivo Essa dança é muito fácil Essa dança é muito fácil Vai fazer você bailar Mão pra frente e começa a rebolar Essa dança é muito fácil Vai fazer você quicar Mão pra frente e começa a rebolar Desce, desce e desce devagar Desce, desce, desce agora pode quicar Chama na porta, bebê Porra, chumbo Se bora balançar Se bora sacudir Vai! Rigue-digue-digue-dô Já foi a minha dama Já foi minha mulher Hoje ela é dama de quem quiser Já foi a minha dama Já foi minha mulher Hoje ela é dama de quem quiser Morar no cabaré Morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Morar no cabaré Morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Morar no cabaré Morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Já foi a pinha da mãe, já foi minha mulher E hoje ela é do mar de quem quiser Já foi a pinha da mãe, já foi minha mulher E hoje ela é do mar de quem quiser Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia chamei de minha mulher Valeu, leão, e bora balançar Se o bora sacudir forja o voto Chama na bota, vai Riguiguiguiguiguiguido Chama na bota, bebê Forró, chama ao vivo, vai Riguiguiguiguiguiguigu Rola no parceiro, é do Galvão, que abraça, negão Quando eu chego no forró, doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Quando eu chego no forró, doidinho pra remexer Eu pego a novinha e boto pra moer Quando eu chego no forró, doidinho pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Quando eu chego no forró, doidinho pra remexer Eu pego a novinha e boto pra moer Pressão, 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 pressão Desce, empina, não atendido, valeu então Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce, empina, não atendido, valeu então Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Essa é sucesso, negão Bora balançar, bora sacudir, vem Puxa, legal Eita, menino Quando chego no forró, do jim pra balançar Eu pego a novinha, dançando sem parar Quando chego no forró, do jim pra remexer Eu pego a novinha e boto pra no ir Quando chego no forró, do jim pra balançar Eu pego a novinha, dançando sem parar Quando chego no forró, do jim pra remexer Eu pego a novinha e boto pra no ir Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce, empina, na frente do pareidão Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Chama na bota, papai Chama na bota, papai Chama na bota, papai Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de garra, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Eu gosto mesmo, é assim Churrasco, paredão, dinheiro e os bichinhos Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser pura animação Cachaça e paredão, cachaça e paredão Com whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chama na volta, papai Chama na volta, papai Chama na volta, papai Andando pela cidade, tinha um encontro de paredão Encostei do lado, pedi pra tocar aquela piradinha Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som do reggaeton, ela já tava maluquinha Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som da pisadinha, ela já tava maluquinha Chama no piseiro, papai Andando pela cidade, tinha um encontro de paredão Encostei do lado, pedi pra tocar aquela piradinha Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som do reggaeton, ela já tava maluquinha Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som da pisadinha, ela já tava maluquinha Chama no piseiro Chama na bota, bebê Isso é forró chuma ao vivo, negão Vai! Rigue-digue-digue-digue-dô Rola que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto, vai dançando forrozão E ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu negão Vai! Vai! Eita menino, puxa negão Rigue-digue-digue-dô Rigue-digue-digue-digue-dquele Música Rigue-digue-digue-d Māno Ola que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto, vai dançando forrozão E ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu pra dançar Não só com o negão, ela pediu para curtir Só não com razão, e ela pediu para dançar Só não com razão, e ela pediu para curtir Só não com razão, e ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu negão Vai! Puxa, negão! Eita, menino! Rigue-digue-digue-digue-toto! Valeu! Chama o piseleiro e se acalchou, hein? Tudo começou numa noite fria Essa noite não tava nada bem Coração machucado, sofrendo largado Sentindo falta de alguém Você chegou, ganhou meu coração Confesso, não segurei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Um metro e cinquenta, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Um metro e cinquenta, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Chama o piseleiro Tudo começou numa noite fria Essa noite não tava nada bem Coração machucado, sofrendo largado Sentindo falta de alguém Você chegou, ganhou meu coração Confesso, não segurei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Um metro e cinquenta, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Um metro e cinquenta, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é próximo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é próximo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir E esse forró é bom demais E vai fazer você dançar Vem nessa peca da rá Até o dia clarear Esse forró é bom demais E vai fazer você dançar Vem nessa peca da rá Até o dia clarear Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é próximo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Deixa a galera curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é morrochongo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Deixa a galera curtir Chama o Luizê Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é morrochongo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa o solo, paninho, deixa a galera curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é morrochongo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa o solo, paninho, deixa a galera curtir E esse forró é bom demais E vai fazer você dançar Vem nessa pegada, até o dia clarinha Esse forró é bom demais, e vai fazer você dançar Vem nessa pegada, até o dia clarinha Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é pó chumbo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa só o paninho, deixa a galera curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Aqui é pó chumbo, você vai curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Puxa só o paninho, deixa a galera curtir Chama na porta, bebê Puxa o paninho, bora balançar Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar A batida é quente, a batida é quente A batida é quente, o som é envolvente Só me conta de uva, a batida é quente Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Puxa negão, puxa negão Rigue-digue-digue-dó Vai! E a batida é quente, o som é envolvente Só me conta de uva, a minha checa do ambiente A batida é quente, o som é envolvente Só me conta de uva, a minha checa do ambiente Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Vem dançar Farria, vem dançar Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar Valeu! Chama na bota, baby! Rigue-digue-digue-dó E aí Aqui é pó chumbo e eu sei que você vai gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí